Morre de amores por mim, por ti também vou O amor que eu te dei, tudo que sonho E tudo que eu sei, em ti me encontrei Se o mundo acabar agora eu tô bem Então me beije, 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 beije Olha, revela o sentimento oculto dentro do peito Dois copos se encontrando em fogo alto queima em desejo Morre de amores por mim, por ti também vou O amor que eu te dei, tudo que sonho E tudo que eu sei, em ti me encontrei Se o mundo acabar agora eu tô bem Então me beije, seja onde for Dá amor a mim, baby, que amor eu te dou Então me beije, seja onde for Dá amor a mim, baby, que amor eu te dou Não, não me deixe mais Seu amor que traz a paz pra mim Quero ser muito mais que o simples da paz Então me beije, seja onde for Dá amor a mim, baby, que amor eu te dou Então me beije, seja onde for Dá amor a mim, baby, que amor eu te dou Não, 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 não Obrigado.